Música Eu achei muito linda, eu gostei muito das cores, eu imaginava que ia ficar assim, mas superou minhas expectativas. Porque elas são coloridas, são bonitas, tem ar-condicionado, TV, de tudo. Eu já estava ansiosa. Ela é linda, eu achei maravilhosa, tipo, é um sonho realizado, porque tudo que aconteceu e está vindo para cá é algo muito legal, muito impressionante. Minha expectativa está alta, porque estava baixa, porque eu pensei, nossa, não vou entregar a escola. E agora, vendo que realmente entregaram com tudo prometido, eu estou bem esperançosa que vai ser um ano incrível e minha expectativa está alta. Porque vai ser tudo bom, porque está tudo em ótima qualidade. Música Música Música